Você fala parte do governo de Itacesa de Frente ou não? Não, eu vou fazer parte como apoiadora e interlocutora também das necessidades da minha região. Eu acompanhei a transição, tive o privilégio, o governador me concedeu essa responsabilidade de coordenar a transição na área social, PCD, mulheres e também desenvolvimento social. Então nós fizemos um grupo de trabalho com deputados, ex-prefeitos, prefeitos, que ajudaram na campanha do Tarcísio, pessoas da confiança dele e eu coordenei esse grupo. O que esse grupo fez? Nós fizemos um diagnóstico das ações do governo atual, os pontos de atenção, apontamos caminhos também para o futuro e para nortear as ações do governo estadual nos próximos quatro anos. Então, após isso, o ex-ministro governador hoje me convidou para ocupar uma secretaria na área social. Nós conversamos bastante, mas eu me senti na obrigação de honrar essa confiança da população e continuar como deputada federal. Foram muitos votos que eu tive, eu gostaria de ajudar o Tarcísio numa secretaria, mas não é o momento agora. O momento agora é de firmar minha posição, uma oposição com inteligência, com sabedoria, com ponderação também, que eu nunca fui radical em nada. O presidente Bolsonaro sabe disso, não sou puxar saco, não sou radical, o que é certo, o que eu considero certo, eu agradeço, agradeci muito as ações que foram feitas para a Baixada Santista e vou continuar assim como deputada, votando com a minha consciência, querendo o melhor para o meu país, lamentando as decisões que eu não concordo e também fazendo pressão, fazendo parte desse grupo, que fica ali fiscalizando. É esse o meu papel como deputada. E quem foi que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social? A Secretaria de Desenvolvimento Social foi o vereador Gilberto Nascimento Júnior, que é o filho do Gilberto Nascimento, que é deputado federal. Ele é vereador e assumiu. A Sonaira, que também é vereadora, ela assumiu a Secretaria da Mulher. O governador Tarcísio tinha a intenção de acabar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas não acabar, ele juntou, porque o orçamento era pequeno da Secretaria da Pessoa com Deficiência e ele ia colocar na Secretaria de Justiça para ter uma atuação transversal em todas as secretarias. Mas ele acabou ouvindo isso, é um mérito do governador também, a escuta, o diálogo. Ele acabou ouvindo as lideranças, os movimentos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e resolveu, aí foi ontem essa decisão, resolveu continuar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque é simbólico, né, para as pessoas que tanto lutaram por essa causa. E, então, foi um alívio para quem achava que a Secretaria... Quem ficou lá? É Marcos Paulo, eu acho que ele foi ex-presidente da OAB em São Paulo, eu não pesquisei ainda muito sobre ele. Mas é uma pessoa que deve ter sido indicada realmente e com boas referências para fazer um grande trabalho. Já tem atuação nessa área. Então, eu acho que é muito bom.